Em Matias Lobato, o motorista de um carro de passeio em atitude suspeita, chamou a atenção da polícia militar e acabou preso. O condutor de 46 anos, ao passar pelos militares, tentou esconder o rosto. Os policiais, então, deram sinal para que o homem parasse o veículo. Na abordagem, ele confessou que tinha drogas no carro. O suspeito disse que recebeu mil reais para fazer o transporte de governador Valadares para Nanuc. O tenente André Alves, meu amigo André Alves, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes para a gente aqui. Eu busquei informações desse indivíduo na cidade de Nanuc, com alguns companheiros nossos, e eles nos disseram lá que haviam algumas denúncias que esse indivíduo estaria traficando drogas, né? Mas ainda não teria nenhuma prisão dele lá. As operações continuam, o sexto batalhão é um batalhão que não para, né? Nós estamos aí fazendo operações constantemente e o resultado está chegando, né? A população tem nos ajudado, o resultado está chegando. Parece que ali, Jarão, na imagem tem até... É como se fosse um controle de qualidade, de identificado nas drogas. Você percebeu isso? Especialmente naquele recipiente branco lá, olha lá. Aí tem alguma coisa anotada lá, parecendo uma... Aí, ó. Não sei o quê, não sei o quê, ali é escrito, ó. Olha lá. Não sei o quê, não sei o quê, é um trem lá. Contém o quê? Hã? E com a cruz credo. É. E com a cruz credo.